O conceito do LPF é muito baseado, eu posso designar de forma bastante simples, em três situações. Portanto, é no mecanismo de tração, na contração excêntrica a nível muscular e na normototonia, que é um termo que se usa muito na fisioterapia, ou seja, que é na normalização das tensões musculares. Agora, o que é mais interessante é que vai ser importante para as explosões, portanto, para quem trabalha com velocidade, terá que ter uma boa engenharia tónica, fibras tónicas, que possa, de facto, ajudar nesse sentido.